rafael veiga foi alvo de uma proposta da europa de 20 milhões de euros ou 118 milhões de reais não sou eu quem estou dizendo ouvir isso do empresário dele o andré cur o andré me assegurou que apresentou essa oferta pro palmeiras mas resposta dele abre aspas a leila deixou bem claro que não vende o rafael veiga em hipótese alguma antes do super mundial de clubes de 2025 fecha aspas o andré cur já sabe que não adianta levar ofertas a menos seja algo estrondoso extraordinário de 50 milhões de euros e não vai haver acordo ninguém vai pagar 50 milhões de euros pelo veiga mesmo levando em consideração um excelente momento do jogador contado até para seleção brasileira veiga que está avaliado no transfer marketing 16 milhões de euros tem essa oferta de 20 milhões de euros que para mim é uma boa oferta nem parece tão maluco em relação ao valor de mercado atribuído a ele jogador cujo contrato no verdão se encerra em dezembro de 2026 salário acima de um milhão de reais por mês esse salário foi concedido depois da última renovação do contrato você venderia o veiga por sempre 18 milhões de reais pediria mais que você pensa sobre a decisão da leila de barra qualquer possibilidade de transferência do meio atacante só para completar a temporada atual de 34 partidas 11 gols e 7 assistências o cara tem 18 participações em gol em 34 jogos a saideira sobre o perdão leila pereira não viajará para o rio de janeiro para o confronto contra o botafogo por questão de segurança ela preferiu ficar em são paulo vale a lembrança de que leila pereira e john texter vem se estranhando a tempos nos dias nos debates públicos e também nos tribunais e fala enorme torcida palmeirense tudo beleza amanhã é dia de um jogaço contra o bota-fogo valendo a liderança do campeonato e tem torcedor do bota-fogo com muita soberba em cima do nosso verdão confira a menina não tem time hoje para encarar o bota-fogo nenhum nenhum a você é maluco então tá então vamos ver aqui na quarta-feira vai ter canal lá vai ter vídeo no canal ls logo após o jogo vai postar a gente não postar de pelo instagram também acompanha lá você vai ver o palmeiras não tem time para encarar o bota-fogo não encara 11 contra 11 não cara é o que eu falo para vocês tem questão mental tem questões de interferência mas se o jogo for normal um jogo limpo sem interferência nenhuma da parte de fora o bota-fogo vai amassar o palmeiras vai atropelar o palmeiras lembra do que o flamengo fez o 3 a 0 o bota-fogo fez também no nilton santi no primeiro tempo segundo tempo teve todas aquelas questões que fizeram o palmeiras virar o jogo o palmeiras ele encara esses times igual flamengo o bota-fogo no seu limite o seu limite já fechadinho fechadinho saindo no contra-gol é uma bola porque não é uma bola jogo jogado mesmo posse de bola futebol não é então o palmeiras não tem time para encarar o bota-fogo bota-fogo vai amassar vai destroçar o palmeiras na quarta-feira e é aquilo é um anúncio do que virá na libertadores eu acredito que na libertadores vai ser um pouco mais difícil que o bota-fogo dando essa porrada no palmeiras quarta-feira eles vão colocar o pézinho no chão mas você pode ter certeza que na quarta você vai ver o palmeiras com uma postura de time pequeno o palmeiras não vai propor jogo na quarta não vai jogar retraído para sair no contra-golpe olha aí eu volto a enfatizar não é time para gente fazer impressionante como arrogância é algo normal de carioca acabaram de ter o maior vexame da história deles diante do palmeiras no brasileirão do ano passado além de serem o menor clube do g12 com apenas dois campeonatos brasileiros zero copa do Brasil e libertadores mas no universo é um passo paralelo deles nós temos que ter isso só aumenta a nossa sede de vitória esperamos que o verdão entre com foco total e novamente cale toda a torcida botafoguense no brasileirão e nas oitavas da